Galera, dentre os jogos que foram apresentados para nós nos últimos meses, um que chamou bastante atenção é, sem dúvida, The First Berserker Kazan, não só pelo seu estilo artístico, mas também pelo seu gameplay visceral e no seu canal oficial, eles publicaram um gameplay intenso para nós de 15 minutos que a gente vai conferir juntos aqui no vídeo de hoje. Saudações deles, sou Caio Nobre, sim, bora para mais um conteúdo aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camelo.net e confiram o vídeo que publicamos ontem relacionado aí a Mortal Kombat. Está aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha para a gente se vocês puderem. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos que vamos conferir esses 15 minutos de gameplay de The First Berserker Kazan. Em 4K. Olha o gráfico disso, cara, o estilo artístico disso, irmão. O estilo artístico disso, irmão. Storm, você realmente quer morrer? Se você quer viver, abraça a energia da lâmina. Seu corpo está totalmente recuperado. Aí vem um gameplay, olha isso, cara, que coisa linda. Esse jogo eu quero muito jogar, cara, eu gosto muito de jogos nessa pegada, assim, ó. Um gameplay um pouquinho mais cadenciado, tem um parryzinho ali no meio também, brutal, né? Sem falar no gráfico mais estilizado do game, né? Que eu acho bem bonito. O personagem, ele tem uma pegada mais cartunesta e ele distor um pouquinho do cenário, mas ainda assim é bem bonito, sabe? Ó, defendendo ali. Esperando o momento certo, não tá mostrando HUD nenhum aqui pra gente, ó. HP do personagem, algumas coisas relacionadas à habilidades e tudo. Deve ter um HUDzinho, mas eles deixaram esse gameplay sem nada mesmo. Eu não lembro da primeira apresentação que eles fizeram pra nós e tinham mostrado HUD e tudo. Acho que foi em dezembro do ano passado, foi no The Game Awards que eles mostraram esse game pela primeira vez. Essa minha memória de velho não falha. Heinmach. Ó, inimigo com escudo. Aí ele com o escudo sempre na frente, ó. Ó, ele tava ali com um instante de escudo. Você deu uma porradona com o machado pra poder quebrar a postura dele ali. Nossa, olha o sangue, mano. É muito melado. Opa, já mudou o cenário. Olha que coisa linda, velho. Uma dor, uma alma, acertada. Agora vocês também vão ouvir as memórias dos mortos. Rapaz. Vamos ouvir as memórias dos mortos. Muito legal a voz que tá narrando. Hum, tome. Esperando pacientemente ali. Abriu defesa, porradão, quebrou postura. Olha aí, ó. Tá carregado, hein? Esse jogo parece muito bom, irmão. Opa, inimigo mais pesado. Uh! Ó, parece que ele deu uma defesa perfeita ali, uma coisa assim. E saíram umas faíscas vermelhas ali no momento que ele deu... Fez a defesa... Ah, quando foi rolar o impacto da porrada, o efeito foi um pouquinho diferente. Ali, ó. De novo, ó. De novo, ó. Pode ser que ele estuna de alguma forma o inimigo. Nossa senhora, coisa linda. Combinação. Ó, de novo. Parece justamente uma espécie de berry isso daí que ele tá fazendo, ó. Defendeu de novo, ó. Ó. Coisa linda, velho. Coisa linda, velho. Coisa linda, velho. Tomou Defendeu perfeito duas vezes, olha Caramba Uh, tome Parece que esse é um jogo Realmente que a gente tem que Agir de forma mais cadenciada, sabe Esperar um pouco mais os inimigos ali Entendeu, mob set Ainda mais quando tem dois inimigos de uma vez Igual foi naquele caso ali, ó, pode ser bem fácil De morrer, né Pois, podiam estar mostrando um HUDzinho ali Lembrando que no canal deles, pessoal Eles colocaram ali uma janela de lançamento pra nós Que é no ano de 2025, tá Então ele vai levar um tempinho ainda pra poder chegar Vai chegar Uma hora e chega Olha que bonito, cara Esse estilo mais anime, assim Do personagem, saca? Acho muito da hora Ó, isso ali é o quê? Um ponto de save, né? Pelo jeito No melhor estilo Souls, né? Uma espécie de bonfire ali Será que dá respawn nos inimigos Quando a gente encontra? Aquela espada ali? Como no início? Um ponto de save Boa Hum, tome Parece ser tranquilo Entre aspas, né? Fazer as defesas perfeitas ali Que esse personagem tá fazendo Você pegando o timing certinho dos ataques aos inimigos Claro que deve ter alguns que são bem mais complexos, né? Olha o level design, cara Que da hora Já desceu Dando aquela porradona ali Pode dar cabo do macaquinho Ó, esquiva Boa Com certeza deve ter uma boss fight Mais pro final disso aí, velho Com certeza Com certeza Ô, louco, mano É a hora que enfrentar um bichão ali Pulou Portou Ou será que vai chegar nele de novo? Olha os flecheiros Não dá pra defender as flechas, não? Ó, esperou o momento certo Pra poder atacar Ui Nossa, quase que pega, mano Hum, hum Ó Duas defesas perfeitas ali Que muito louco, viu? Ih, bichão Ué O cara tá gritando por ajuda Viu o maluco ali Já sacou a espada E foi pra cima mesmo O medo foi embora rapidinho Toma Rapaz Olha o tamanho do urso, velho Nossa, e olha o gráfico dele Que da hora Nossa, carro Ó, bem feito, hein Caramba Ataquesão carregado Hum Nossa senhora Muito bom, velho Muito bom Imagina os outros boss fights Que devem ter nesse negócio Ah, eu acho que é esse bichão aí Que ele ia enfrentar aquela hora Eles fizeram um pequeno corte No vídeo, né Você tá doido, mano Muito louco Ó, tô achando muito legal O level design do game, velho Ó, não dava pra poder descer ali Pulando, não Teve que fazer uma pontezinha ali Com a carruagem quebrada Deu aquela salvadinha de boa Andando devagar Olha só Os corpos todos no chão ali, ó Ih, rapaz Alguma coisa deve ter passado aí Dilacerando todo mundo, né Ah, no mínimo Ó, que frame bonito Esse ali do cara, hein, mano Agora nós temos uma boss fight De verdade, né Caramba Olha o dano no inimigo, velho Ele ficando todo cortado Com as porradas Ah, defendeu bem, hein Várias defesas perfeitas Estunou Nossa, não toma na cara Hum Pô, louco Zangief ali, ó Só no pilão Nossa, defendeu Essa pedrada Olha os parryzão Perfeito Pum Nossa O cara que tá jogando aí Tem as mães, hein Morreu? Não Só stunou mesmo, parece As reações do bichão, mano Que louco Ai Toma Ih, rapaz Aham Mais parryz Mais parryz Nossa, agarrou Au Você batiu na parede Nossa, que da hora, mano Gameplay disso, tá? Muito legal, velho Parece ser muito gostoso de jogar Parece que ele não tem ataques assim Que não podem ser defendidos, né Tudo que eu tô sacando aqui no gameplay Tipo, ataques mais pesados e tudo Que doideira, velho O que nós temos aqui É isso, meus amigos, ó The Force Berserker Kazan Chegando em 2025 Pra Steam Playstation 5 E Xbox Series X e S É isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí Deixa aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam De todo esse gameplay apresentado pra gente Feito pela Nexon e Newpool Pelo que eu vi ali no finalzinho As empresas que estão desenvolvendo o game e tal E devem fazer distribuição também E, cara Estou ansioso de poder jogar Muito ansioso Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês Sobre o game, né Esses 15 minutos apresentados aí pra gente Do gameplay Eu vou ficando por aqui Um beijão pra todos aí, galera Até mais E... Fuemos, meus amigos E... Vamos lá.